Olá estudantes da EJA do estágio 5, tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma aula, certo? Do eixo saúde e nessa aula a gente vai trabalhar com vocês o tema a peste negra, né? Foi uma doença que basicamente devastou a Europa no século 14, né? E que até a Covid-19 talvez tenha sido uma das pandemias mais conhecidas da história humana, né? Então por isso a gente vai falar um pouco nessa aula, um pouco não, né? A gente vai falar essa aula toda aqui sobre esse tema, né? O que foi na verdade essa doença chamada a peste negra, né? Que hoje é mais chamada de peste bubônica, porque já se conhece o transmissor e o provocador dessa doença. Pra falar sobre isso a gente precisa falar sobre as origens, né? De como foi que ela se expandiu no mundo, né? Sobretudo no mundo medieval europeu, né? E aí a gente vai falar um pouco de como o sistema feudal deixou de existir, né? Entrou em crise, o que foi o advento das cruzadas, porque com esse movimento bélico europeu começam a se detectar os primeiros casos da doença, né? E aí a gente entra pra apresentar de fato a vocês o que foi essa epidemia que devastou a Europa no século XIV, né? E algo que é muito similar ao presente, ó, da negação da doença às práticas de cura, né? Porque foi uma doença que foi negada também, né? Assim como ocorreu alguns casos da Covid-19 no tempo presente e quais os ensinamentos que os cuidados com essa doença deixaram de legado pra humanidade. vocês sabiam, por exemplo, que o isolamento social como um controle pandêmico não é uma novidade? E o advento da peste negra teve muito a nos ensinar, enquanto humanidade, de como fazer isso? Pois é, é nessa aula que a gente vai conhecer esses assuntos. E aí é preciso entender o que foi essa crise do sistema feudal, né? A gente já falou aqui em outras aulas sobre o que era o feudalismo, né? Que foi um sistema econômico, cultural, né? Um sistema político que surgiu na Europa, né? Entre os séculos V e teve o seu auge até mais ou menos o século XII, XIII, né? E começa a entrar em declínio entre o século XIII e XIV. Então, esse declínio do sistema feudal, ele foi provocado por conta de novos acordos comerciais, que foram impulsionados principalmente pelas cruzadas, né? Que são expedições militares que ocorreram entre a Europa e o Oriente, principalmente, certo? Houve uma retomada do desenvolvimento dos centros urbanos, porque durante o feudalismo houve um êxodo, né? Das cidades para o campo. E quando esse sistema feudal começou a entrar em crise, o processo contrário, as saídas do campo para as cidades, né? A crise do feudalismo, ela também é causada pela emancipação do servo, né? O servo, então, ele vai reivindicar cada vez mais a sua liberdade, né? De deixar de servir ao senhor feudal, né? Ao senhor do castelo para trabalhar em troca de um salário e não mais em troca de proteção, como era durante o auge do feudalismo, né? Houve um aumento das circulações de moedas, porque durante o feudalismo pouco dinheiro circulava, né? Já que o feudo produzia tudo que era necessário, né? E a base da economia era a agricultura, mas agora, no século XIV, as moedas voltam a circular, né? Então, é o que a gente chama de renascimento comercial. Surgem novas classes sociais, né? Além dos senhores feudais, que tinham todo o prestígio, com a queda do sistema feudal e a ascensão do comércio, a burguesia passou a ser a nova classe social de prestígio, certo? E de poder econômico. E houve também aí, ó, o advento das expansões marítimas e a descoberta de novas terras pelos povos europeus. Então, esses são os pontos principais que colocaram fim ao que a gente chama de idade média, né? O fim do feudalismo e o nascimento do capitalismo. E tudo isso, como eu já falei pra vocês, foram transformações sociais, políticas, econômicas e também, ó, de ideias que surgiram na Europa entre os séculos XIII e XIV, né? Principalmente porque as pessoas saíram do campo para viver nas cidades. Então, esse trânsito de pessoas, de uma localidade a outra, foi fazendo com que as informações fossem circulando, né? E o acesso a novos conhecimentos. Aos poucos, o poder passou a ser centralizado. Lembra que eu chamei a atenção de vocês em outras aulas, de que durante a Idade Média, o poder era descentralizado porque cada senhor feudal governava seu feudo de acordo com as suas próprias leis? Pois é, agora o poder começa a ser centralizado na figura de um rei. O comércio e as cidades renasceram e a população passou a sofrer com doenças, com fome e guerras, porque houve um aumento populacional também, né? Então, esse aumento populacional provocou fome porque houve uma grande seca na Europa daquele período e as guerras passaram a ser mais frequentes. Então, foram algumas das transformações que ocorreram na Europa do século XIII e XIV que levou o sistema feudal ao seu fim. Além das novas ideias, né? O individualismo, o naturalismo, o surgimento das universidades, a transição entre fé e razão, né? Pensamento baseado só na fé e pensamento racional, né? Então, são algumas mudanças que vão provocar o fim do sistema feudal. E as cruzadas, que foram expedições militares entre a Europa e o Oriente, que o objetivo principal era reconquistar a cidade de Jerusalém, que é a cidade sagrada dos cristãos por ser a cidade de origem de Jesus Cristo, né? Então, o que foram as cruzadas, né? As cruzadas foram expedições militares organizadas pela igreja católica e que aconteceram entre os séculos XI e XIII. O objetivo dessas expedições era conquistar a chamada Terra Santa. Como os cristãos referem-se até hoje à Palestina, né? A cidade de Jerusalém. Para que esse local, Jerusalém, se tornasse, então, um reino cristão na região, né? Do Oriente. O motivo para essa reconquista ou essa retomada de Jerusalém pelos cruzados era porque, naquele contexto, uma série de fatores ajudam a explicar a convocação dessas cruzadas e desses cruzados. A guerra, né? No caso, a igreja especulava que o Papa desejava canalizar a atenção dos cristãos para combater os infiéis. E quem eram os infiéis nesse momento? Qualquer pessoa que não fosse cristã, certo? Então, Jerusalém não podia ficar nas mãos desses infiéis porque Jerusalém era a Terra Santa, considerada aí a cidade sagrada. Além disso, houve auxílio para que houvesse o ataque dessas regiões, principalmente entre bizantinos e turcos, para que se retomasse aquela região para o domínio cristão novamente. E vários outros fatores que fizeram com que essas cruzadas fossem motivadas pela questão militar e religiosa ao mesmo tempo, certo? Até porque havia a promessa de salvação e perdão dos pecados por esses guerreiros que estavam participando dessas guerras, já que eles estavam indo lutar em nome de Deus. O resultado dessas cruzadas? Qual foi o saldo? Após a convocação das cruzadas, em 1095, somente em 1099 os exércitos cristãos foram formados, digamos assim, por soldados franceses. Então, a maioria desses cruzados eram franceses e que conseguiram, enfim, realizar a tomada de Jerusalém. O cerco a essa cidade, que se iniciou em junho de 1099, terminou em uma grande violência e um massacre que foi realizado pelos exércitos cristãos. E Jerusalém, então, foi reconquistada quase um século depois que começou essas cruzadas, em 1187, pelos não cristãos. Então, até hoje, Jerusalém tem essa mística aí. E essas cruzadas, nessas idas e vindas desses soldados, vão ser também um dos motivadores do renascimento cultural, porque o contato com outras culturas, com as chamadas especiarias do Oriente, que vão ser fundamental para o advento da expansão marítima, vai começar a ocorrer aí com essas expedições políticas militares. E, inclusive, a principal doença, a principal epidemia do período, que é a denominada Peste Negra, né? Foi uma pandemia também, tá? Tendo em vista o mundo que se conhecia naquele período e ela atingiu, né? Todas as localidades. A chamada Peste Negra foi uma pandemia que se iniciou em 1347 e durou até 1350. Ela teve origem no Oriente, entre a Índia e a China, e os conflitos entre árabes e genoveses nessa região, principalmente pelo monopólio das especiarias, fizeram com que os ratos contaminados trouxessem, nas embarcações dos navios que traziam essas especiarias, a doença para o continente europeu, né? A transmissão da doença se dá pela pulga do rato contaminado ou pela inalação de gotas a partir do espirro ou da tosse do doente, né? Os fatores para a transmissão dessa doença eram principalmente as péssimas condições de higiene. Gente, o europeu não tomava banho, até porque tomar banho nessa época era considerado um pecado. Só se tomava banho quando era um banho terapêutico, né? Como a gente já viu em outras aulas. Então isso fazia com que as doenças proliferassem. Além disso, esse comércio que começou a ressurgir no século 14, eram em feiras livres e feiras onde eram muito sujos, não se tinha um ambiente sanitário limpo para aquele comércio acontecer, né? E qual foi a consequência dessa pandemia da peste bubônica? A morte de cerca de um terço da população da Europa, muito misticismo que envolvia o contágio, a transmissão e o cuidado no tratamento da doença, né? Os flagelantes que surgiram, que eram esses doentes, né? Que se aplicavam punições porque as doenças eram consideradas uma punição do divino e que gerou aí muito antissemitismo, né? O ódio ao judeu que vivia na Europa e xenofobia, né? Porque os estrangeiros também passaram a ser aí alvo desse ódio em função da peste negra ou da peste bubônica. E aí vamos conhecer um pouco mais do que foi essa doença, né? A peste negra era uma doença que afetava a maioria das pessoas na Europa e trazia muito horror, né? E a imaginação dos contemporâneos daquela época pela intensidade e pela abrangência da sua devastação, porque era uma doença altamente contagiosa, né? Ela causava manchas negras e ceifava rapidamente as vidas. Uma pessoa com uma pulga de rato contaminada pela peste bubônica pode matar uma pessoa até em três dias, né? Quando a pessoa é contaminada. Então é uma doença muito rápida, né? E altamente contagiosa e transmissível, né? Então suspeita-se naquela época que a peste negra teve o seu ponto de origem na Itália, em função dos barcos que vinham do oriente, desse comércio de especiarias que começou a surgir, né? O portador dessa doença, como a gente viu aqui, foi a pulga do rato, principalmente o rato de pelagem escura, originário da Ásia, né? E que percorria aí, né? As grandes vias da Europa, quando chegava e fazia com que a doença fosse se alastrando pelos vários países do continente europeu. A doença foi se propagando de forma instantânea, percorreu toda a região como um piscar de olhos, né? Provocou o terror, fez desaparecer comunidades e cidades inteiras muito rápido, né? Como se tinha uma mortandade muito grande, então se incinerava os corpos nas ruas, né? Fazia-se aquelas valas coletivas e incinerava os corpos ali. O medo e o desespero levou alguns habitantes a procurar os bodes expiatórios, ou seja, quem era o culpado da doença? Porque não se sabia naquela época que quem transmitia a doença era o rato, né? A pulga do rato contaminado. Só se descobriu isso muitos anos depois, já quase no século XX. E, a princípio, os europeus culpavam quem? De serem os transmissores da doença, né? Os chamados judeus, né? E os leprosos, né? Que já tinham outras doenças que também eram uma doença estigmatizada na época, né? A lepra era considerada a doença do pecador, né? Em função de ser uma sociedade que acreditava que a doença era uma punição divina, né? Então, os europeus passaram a dizer que a culpa era um deles, o que gerou várias situações de ódio. E aí, várias situações também pra cura, porque, já pensou, gente? Toda a população da Europa é pecadora e tá sendo punida, né? Então, os farmacêuticos e os médicos passaram a ser procurados pra tratar a doença. Só que era uma doença desconhecida, né? Eles não sabiam como ela era transmitida, como ela era provocada, que remédio curava. Então, por desconhecerem a doença, percebiam que era uma doença mortal, mas que os seus conhecimentos não faziam resultado, né? Julgavam, na época, né? Que se eles estivessem vestidos com luvas e botas e máscaras semelhantes a essa aqui, né? De uma ave, que eles estariam imunes, que eles não pegariam a doença. Os farmacêuticos e médicos da época. As pessoas infectadas começavam com pequenas manchas negras, né? A volta da picada do... da pulga, né? Do rato. Os gânglios eram inflamados no pescoço, nas axilas, nas virilhas. Tem febre alta, né? Calafrios e enjoos. Então, esses eram os sintomas da doença que era desconhecido até então. E no máximo, em dois ou três dias, o doente contaminado pela peste bubônica falecia, né? Então, foi um grave problema na Europa, rendeu aí um terço de mortos, como a gente viu em outras aulas, e que eu vou trazer aqui para vocês de novo, né? E essa mortalidade, ela provocou um desequilíbrio nas cidades, nos estados europeus, nas fronteiras, e, às vezes, implicou aí a transferência, às vezes, de populações inteiras que fugiam dessa contaminação, né? Então, assim, foi algo que serviu para a humanidade naquele momento pensar principalmente a questão da higiene, né? Então, como era uma doença nova, desconhecida, gerou muitas informações, digamos assim, de fake news, né? Que hoje a gente chamaria de fake news. Até porque, durante a Idade Média, principalmente o século XIV, como eu já falei para vocês, a doença era vista como uma punição divina pelos pecados, e o divino só traria cura mediante arrependimento, né? As poucas rezadeiras, benzedeiras, que, às vezes, faziam os banhos terapêuticos e que davam resultado, eram condenadas como hereges, né? E, ao mesmo tempo, chegou um momento que ninguém queria ter contato com os doentes da peste, né? Como eles chamavam, porque o medo de ser também contaminado. Então, da negação da doença às práticas de cura, são alguns dos legados que essa experiência histórica nos deixou, porque, inclusive, o isolamento social foi praticado, né? Para que não houvesse o contágio. E eu trouxe esse vídeo para vocês, que mostra um pouco dessa relação da falta de higiene com a transmissão da doença que ocorreu durante a peste negra na Europa do século XIV. Vamos conhecer um pouco mais. Você sabia? Na epidemia de peste bubônica, a famosa peste negra, pensavam que a doença era passada através do ar e que um miasma, ou seja, um odor transmissor da doença, era o que a transmitia. Então, nada melhor do que uma camada de podridão, sujeira e poeira para se proteger. O banho ajudaria a ficar doente, pois ele abriria os poros da pele para o ar contaminado. Ah, e nem mesmo trocar de roupas era aconselhável. Com certeza, aquelas medidas só pioraram as coisas, pois a falta de higiene era ótimo para os germes se espalharem e atraía ainda mais os roedores com suas fugas, que de fato transmitiam a doença. E você, ficaria sem tomar banho para se proteger da peste bubônica? No século XIV, o desconhecimento sobre a importância da higiene, assim também como a ideia de que tomar banho era um pecado, fizeram com que essa prática do não tomar banho aumentasse ainda mais o contágio com a peste negra. E, como resultado, a gente tem aí a estimativa de pelo menos um terço da população europeia morta em função desse não cuidado, certo? Então, assim, esse é um legado que ficou para a humanidade da importância da higiene para o combate às doenças. E até hoje, observe, quando surgiu a COVID-19 no mundo, qual foi a primeira recomendação dos órgãos de saúde no mundo? Lave as mãos com água e sabão e mantenha o distanciamento. Autossir, cubra a boca e o nariz com o braço e evite o contato com as superfícies possivelmente contaminadas. álcool gel 70%, porque é uma percentagem que mata quase todas as bactérias e vírus existentes. Então, o legado que a peste negra deixou para nós nos dias de hoje é exatamente esse. O quanto hábitos de higiene são importantes e necessários para a cura e para o cuidado com a saúde e o bem-estar. A mesma coisa vale para os alimentos. Alimentos devem ser bem lavados e conservados em locais limpos, bem cozidos, exatamente para que a gente não tenha aí a transmissão de doenças. Na época da peste negra, no século XIV, não existia ainda estudos de vacina. Com o passar dos anos e quando se descobriu que essa doença do século XIV era transmitida pela pulga do rato contaminada, se inventou algumas medicações que curam e que combatem a proliferação da doença. Dentre elas está a penicilina, certo? Que é uma das maiores invenções médicas no combate às doenças no século XX. E a penicilina hoje é o remédio mais utilizado, mas assim, nada de fazer uso de medicamento em casa, hein? Sentir qualquer sintoma, procurar um posto de saúde para ter o atendimento adequado, certo? E aí, como sugestão de atividade para essa aula, é interessante que vocês comparem, porque muitas informações falsas foram divulgadas durante a pandemia COVID-19, assim como lá no tempo da peste negra, né? E que tal você listar quais são essas informações falsas e alertar seus amigos e familiares sobre os perigos de compartilhar informações que não são verdadeiras no combate a doenças como essas? Mantenha a higiene, use máscara e álcool em gel. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, pessoal!